Partiu nóis? Eu gostei muito dessa moto que era roda branca, cara Eu e Neilo Arcanthus Iê moleque! 180 tá fácil demais Andar muito, cara 59 aqui e 57 ali certinho, ó Irmã aí, quase gema, ó A cada ali um ano mais nova, ó Pô, aqui não... Tá piscando isso? Tá piscando? Tá gravando? Tem um rada aí, bobão Só acho que não pega Ah, vou passar aqui pelo cantinho, né? Me precaver Oi? Ah, não tá pegando, não tá funcionando não Passou? Não tá funcionando Passou, mas não tá funcionando, não Não Mas você sabe? Porque eu moro aqui, o filho tá arrebentado Ha, 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 ha Hoje é domingo, hoje deve tá fraco lá Só pra dar uma olhada na loja mesmo É, rapaz, andei com esse cara de Nissan 300 Agora tamo nós dois comemos a mão de novo E não foi nada esquematizado, né? Nele dando mole aí, caralho Ih, li, 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 li Sonho tá muito Pra quem tava acostumado de ninjoka De 300, né? Só anda demais da conta Cambiar aqui esse cara com o farol acedo aí Nunca se sabe Vou ter que abastecer E sigamos bons Ó, Matinho chegou a marcar 33 por litro ali agora, hein? É, isso dá pra um nele ver essa parada aí 19 por litro agora Esperar um nele chegar aqui Ha, lembra no vídeo que eu fiz com ele voltando lá da... Nós dois meio bêbados, né? Ha, 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 ha Andando de ninjinha Fazer essa na minha também, hein? Ha, 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 ha Até que tá muito, muito frio pra usar casaco mesmo. Eu preciso comprar um casaco, porque... Eu tenho só um casaquinho forreco e tenho um casaco que esquenta demais. Se eu estivesse usando ele aqui agora, eu estaria suando dentro dele. Eu não gosto. Tenho que comprar um meio termo. Aí eu quero comprar um casaco da Alpiners. Mas um Alpiners simples, né? Não um Alpiners bonitão. Mas eu não sei o tamanho. Então eu vou lá, ver lá o tamanho. Só experimentar, vou falar que eu não vou comprar. Porque aí eu compro online, fica mais fácil. Tá piscando? Tá. Dá. Enxerga, esse aqui é... Mas enxerga também. Não enxerga por uma nenhuma. Vamos andar. Vamos. Ih, rapaz. Agora eu tô fazendo barulho, hein? É a do Neyla, essa aqui. Essa é a mais nova. Ih, rapaz. Esse negócio de andar com... Com escape esportivo, hein? A dianteira dessa aqui tá mais macia. Rapaz, Berrano é legal. Essa aqui tá um pouquinho mais rodada, mas... Tá marcando consumo instantâneo? Deve tá. 20 agora. 21. Ih, rapaz. Minha moto tá bebendo mais que essa, hein? Agora eu sei o foco da lâmpada original que eu queria saber. É, tá igual o foco lá da superbranca. Não tá tão melhor assim, não. É que eu não gosto do foco da superbranca. Essa aqui tá com foco que tá com a lâmpada normal. E fazer barulho é muito maneiro, hein? Ó. O que você tá achando diferente? Mesma coisa. Mas eu tô achando só bem mais leve, bem mais... Vai parada. Será que é um bocado barulho? Não tem barulho. Vai ver, é. Parece que não pode ser, né? Tá a mesma coisa. Só que o negócio da embreagem mesmo que tu falou. Tá alto, não tá? É, tá... Tá meio estranho, mas dá pra andar. Eu vou ver essa porra aí, nesse troco. Não, lá na frente. O freio dessa moto é muito bom, cara. E roncando é muito mais... É muito mais o quê? Muito mais legal. Os unidos. Que berra legal. Ela tá com uma ponteira original Só tá sem o catalisador, né? Tá diretão, mas com a ponteira original Pô, só você colocar um barulhinho nela agora, cara Pô, andar com barulho é muito maneiro Ah, voltei pra minha motinha Nele é meio doido, mas de resto tá tranquilo E não fica tão zoado, olha Direto só com a ponteira original, ó Ficou um som gostoso Futuramente, futuramente Ficar acelerando forte nessa moto Esse pneu traseiro vai embora rapidinho Eu tomei pão duro Quando esse pneu Michelin aqui acabar Vou comprar um com um duro Que demora a acabar Veio uma azul ontem, uma CBR azul Com iluminador de rabeta Com uma paralamazinha que ele tem ou não tem Ali na roda traseira E etc Porra, achei muito maneiro essa moto equipada O máximo que eu fiz ontem foi comprar um adesivozinho da HCR Pra... Pra... Vou dar uma modificada no motinho Que sigamos bons Agora eu faço parte de um grupo da CBR 600F Veio uma postagem do cara lá tentando regular a altura do farol Tentando descobrir onde que era Eu até pensei nisso Por isso que eu pesquisei Porque eu acho que esse farol tá um pouco baixo O foco dele Mas vai ficar assim mesmo Porque quando eu boto garupa fica legal Então vai ficar assim Com a ninjinha era mais fácil, hein Roda branca, roda branca A minha não vai ficar com a roda branca, não E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.